No questionamento, esse ano decidi não participar de comemorações natalinas. Ao fazer isso, ouvi queixas de muitas pessoas dizendo que não gostam do Natal e ainda acham que a festa possui um ar de tristeza. Porém, ainda continuam celebrando a data e exigem a presença de todos. Diante dos fatos, percebi que a cobrança para participar das festas não representa alguma vontade de ter a pessoa querida por perto, mas sim o medo de que todos façam a dissidência e a pessoa acaba ficando sozinha em sua crença e, posteriormente, tenha que enfrentar mudanças e sair da comodidade. Poderia, por gentileza, comentar algo sobre as festas de fim de ano? Olha, as festas de fim de ano realmente tem, para muita gente, é um pouco triste, principalmente o povo que fica mais isolado, sem a família, etc. Mas, agora, de modo geral, o fim do ano é a melhor época do ano, no ano letivo, no ano social, no ano das empresas. Por quê? Porque as pessoas recebem o décimo terceiro, começam a gastar, que dá aquele delírio comprativo no povo, começam a dar presente e fazem reuniões familiares, sociais, etc. E outra coisa, tem a passagem do ano, que sempre é uma renovação de votos, de possibilidade, de estímulo, para a pessoa recomeçar. Então, eu, na fritada dos ovos, até acho que isso tudo é besteira quando mexe muito com o processo do fanatismo religioso. Mas é importante, na questão do fim de ano, devido nesse terceiro salário, que o povo tem mais liberdade de fazer as coisas. Eu vejo isso, positivo. É uma época que os homens, pensando, ficam mais acessíveis. É. E outra coisa, Papai Noel, por exemplo, eu com a minha barba, eu sou o Papai Noel de fim de ano. Aonde eu vou? É tanto que eu evito, porque a meninada toda vem em torno de mim. De modo que tem que ver essas coisas. Tenho 19 anos e estou com algumas dúvidas. O que o senhor acha de namorar sem compromisso, encontro no encontro, me é duplista. Tem algo de errado nisso ou é promiscuidade? A promiscuidade é quando você não arranja uma companhia, que você está vendo se vai ficar com ela ou não. A hora que você começa a ter quatro, cinco, dez, aí já é uma prostituição. Aí já é promiscuidade. Alver Betólico Rafael, na Fatologia, página 7, primeira linha, poderia falar mais sobre o estado da arte pessoal? Bom, o que significa o estado da arte? Isso vem de uma expressão que é state of art, significa aquele ponto máximo de qualificação pessoal. Então, o que eu quis dizer com o estado da arte pessoal? Quando a pessoa está conectada com o curso intermissivo, questão da conexão intermissiva, ela está no seu top pessoal. Então, ela está no seu máximo. as ideias. Professor Valdo, o senhor pode comentar no DAC o argumentário sobre a hominidemocraciologia? É, no caminho da evolução consciencial, nós temos de manter a distribuição do que recebemos o tempo todo. Porque você vem de mãos vazias para cá e sai também de mãos vazias, você não leva nada. Então, a cultura hominidemocrática, veja bem o que eu estou falando, a democracia para todos, a grandona, hominidemocrática, impõe colocar todo mundo igual, ou melhor que a gente em todos os lugares, e deixar todo mundo participar daquilo que possa participar. A democracia é real, é isso. É isso, com o universalismo, a orofilosofia prática, aplicada no universo da política. Sol lucite omnibus, o sol brilha para todos. Então, você veja, o processo nosso é raciocinar com a democracia de uma maneira mais ampla, abrangente. É isso que eu chamo de cosmovisão. As pessoas geralmente têm o egovisão, que é uma monovisão. É uma visão muito ainda acanhada da realidade. Agora, com esse processo da hominidemocracia, nós temos uma cosmovisão. É aquilo que eu falo. É preciso de demolir as paredes, as janelas e as portas. Então, fica tudo como se fosse ao ar livre, ou, se você quiser, no espaço federal. Tudo aberto. Entendeu? Isso aí é que é o processo do universalismo. Agora, veja, eu acho que só quando acontecer isso, é que vai haver o Estado mundial nesse planeta. Então, por exemplo, o que é que segura, talvez a última coisa que vai acabar. É isso que a gente chama de patriotismo. Tem que acabar essa ideia de pátria. A pátria tem que ser de todo mundo. Mas não pode ser uma pátria particular. Entendeu o que eu quero dizer? Então, universalismo é justamente isso. Agora, nós queremos chamar atenção para esse processo dentro da antipoliticologia. Nessa frase que o senhor colocou aqui, temos de manter a distribuição do que recebemos o tempo todo. Como que o senhor vê que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter. Mas, por exemplo, é isso que eu falo do bilionário. O bilionário não pensa assim. Ele vai acumulando, 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 morre e deixa um monte de coisa por aí. Ele já devia distribuir isso enquanto ele está aqui. Entendeu? Para não chegar nunca à condição de bilionário. O que eu acho difícil. Por exemplo, vamos pensar bem. Como é que um bilionário não tem vergonha de ter tanto dinheiro? E esse Jack, então, fala daquilo. A revista Forbes fala desse povo, aquele negócio todo. Sendo que tem tanta gente passando fome, com necessidade, em vários lugares. Se o senhor vê na África, em alguns lugares assim. Por exemplo, o Afeganistão, com aqueles processos todos. Como é que fica isso? Eu, se fosse bilionário, eu me sentiria... Eu não tenho tanto dinheiro, mas o pouco que eu tenho isso já me cria problema. Eu já fico pensando como aplicar, como distribuir em favor dos outros, fazer alguma assistência. Agora, veja, isso é dinheiro. Dinheiro é a última posse de uma pessoa do ponto de vista evolutivo. Então, por exemplo, todas as outras posses são superiores ao dinheiro. Dinheiro é a prata, é o chamado vil metal. É um processo criado pelo homem, que é a última posse, que tem menos efeito de tudo que a gente tem. Por isso que eu falo, por exemplo, o processo de tacão, que é o consolo. Consolo feito através de dinheiro. Isso aí ajuda, mas veja, isso é só para assentar um holopensene, um ambiente, uma adequação na vida da pessoa para se fazer esse crescimento para ela. Então, o problema de dinheiro é uma coisa terrível. Em matéria de, vamos dizer, retrocesso, todo mundo que fica, geralmente se observa, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela gosta demais de dinheiro, mas ela não gosta das pessoas. Você não vai ver muita gente. Entendeu? Então, isso tudo é um fato. O dinheiro personaliza, então, um escopo, uma meta, um paraíso para a pessoa totalmente ilusório e burro. Porque a pessoa, como eu falei, ela vem de mãos vazias e volta de mãos vazias. Fazendo uma relação com o verbete do Rafael, aí trocando o dinheiro pela assistência. Essa questão da distribuição do intermissivista seria essa responsabilidade pela TARES em distribuir esse discernimento? Seria? Agora, a TARES, o princípio da descrença, o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, isso tudo é um tapa na cara desse povo todo. Agora, por exemplo, nós, da Consensologia até agora, eu sei, nós temos aí muita gente que é milionário, mas bilionário eu não conheço nenhum. Nunca ninguém me falou que aceita a Consensologia sendo bilionário, porque senão ia acabar com ele. É incoerente, né? É totalmente incoerente, não existe. Eu já fiz até uma pensada dos meus pensamentos, eu já falei sobre isso, já escrevi alguma coisa sobre isso, que na Consensologia não tem bilionário. se alguém conhece, me fala, ou me apresenta, que eu quero conversar com ele. Fala assim, você é conscienciosa que é a sua vovózinha. Não tem mais, não é aqui, não, não dá, não dá para ser. Agora, vocês vão falar assim, não, mas a pessoa, às vezes, chegou com um bilionário de vida, uma herança, uma coisa qualquer assim, mas se ela tem um mês, ela pode repartir isso tudo, tem tanta coisa que eu preciso, o próprio Brasil precisa de dinheiro, que tal ajudar a determinada cidade aí que estão a língua? Tudo aí, tudo para ser feito. Tem tanta construção que pode ser feita e dar para os outros, passar para frente. Se a pessoa, a pessoa com um bilhão, o que ela não pode fazer em uma escola gratuita para os outros? Uma universidade gratuita? O que elas estão esperando? Isso é mais importante que o resto de tudo. Universidade gratuita, presta atenção. A pessoa pode. Agora, quanta possibilidade a pessoa não tem? Ela não vê nada disso. E ela quer ter mais. E outra coisa, existe uma competição. Esse Iker, eles vivem falando, está no oitavo lugar, passou para o décimo, não sei o que é, tem tanto, tem tudo. Quer dizer, agora veja, isso tudo é bobagem, um negócio tão bobo, inferior, burro. Isso mostra o quê? Bitola, cabeça curta. Dinheiro foi criado pelo homem. Professor Waldo, o argumento é imperativológico. Esse tipo de argumento, que é uma forma de argumentar, ele é possível, porque o tema... que os fatos são imperativos, eles mostram essa realidade. Os fatos são imperativos. Por isso que eu coloquei, ele é imperativo, lógico. É um argumento que, os fatos mostram, você não pode brigar com os fatos. A situação é toda baseada nisso. Por exemplo, esses totais aqui, que eu dou das demografias, aqui desse país. Não adianta, está aí, o processo tem estatística. Como é que é? Outra coisa. Todos nós temos que engolir. A gente com a responsabilidade de ter mais gente aqui. E aqueles outros pequenos com a responsabilidade de ter menos gente lá. Isso faz parte do serviço. Porque eu percebi também que em cada final, de cada um dos parados, tem uma coisa bem, bem assim, totalizante, né? Ou é espúrio, ou é pior, ou é... E esse é um tipo de argumento que era psicológico. Na verdade, esse meu dicionário de argumento, quase sempre, ele não tem argumentação só no argumentário. Ele pode ter em qualquer lugar. Em qualquer uma das sete divisões. Olha, esse aqui tem sete divisões. Agora, ele não tem muita coisa. Ele tem 70 itens, ele tem duas antipodias e tem três megapenseles só. A gente ainda pode aumentar isso aqui. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o mega centro cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela lei RUA-D. No tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A enciclopédia da conscienciologia e o megacentro cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. do Iguaçu do Iguaçu efe de���osos o o Amém.